A equipe do Rancho dos Gnomos, onde o casal de animais vai ficar, está acompanhando a transferência. Os integrantes da Comitiva Paulista informaram que os ursos estão bem e sendo acompanhados por veterinários. Uma das paredes do Zoológico Cearense foi destruída para que a carreta de transporte tenha acesso aos animais. No final da manhã de hoje, funcionários do Rancho dos Gnomos e do Zoológico se reuniram e cantaram a oração de São Francisco de Assis, santo que o local leva o nome. Mês passado, o Zoológico de Canindé e a Associação Viva Bicho chegaram a um acordo para a transferência dos animais, mas nenhum prazo foi estabelecido. Diante disso, a associação recorreu novamente para conseguir a transferência dos ursos.